Na voz violão e flauta, tá Jade Blue, tomamos pra Jade Blue. Ali no teclado, nosso Alexandre McCartley, aqui no baixo, Daniel Alemão, nosso pudim ciruguela. E na bateria, a Letícia Santos, a formiguinha atômica. A cabra de Tomé, a cabra de Tomé, o bode tirou a perna, eu lembra-se que isso é, mas que eu era tão forte. A cabra de Tomé, a cabra de Tomé, a cabra de Tomé. A cabra de Tomé, a cabra de Tomé, a cabra de Tomé, a cabra de Tomé. A cabra de Tomé, a cabra de Tomé, a cabra de Tomé. São as coisas que nós temos pra voltar, os dois tribunos que não há pra voltar. Já brincar, já brincar, já brincar, já brincar, já brincar, a cabra de Tomé. Acabra de dormir, acabra de dormir São tantas coisas que nós temos pra voltar Os dois segundos que não vão te avontar, te avontar, te avontar Pode, minha cabra, eu ando aqui, pode, pisou na cabra, a cabra de dormir A cabra de dormir, a cabra de dormir, a cabra de dormir A cabra de dormir, a cabra de dormir, a cabra de dormir A cabra de dormir, a cabra de dormir, a cabra de dormir, a cabra de dormir A cabra de dormir, a cabra de dormir, a cabra de dormir, a cabra de dormir A cabra de dormir, a cabra de dormir, a cabra de dormir, a cabra de dormir A cabra de dormir, a cabra de dormir, a cabra de dormir, a cabra de dormir A cabra de dormir, a cabra de dormir, a cabra de dormir, a cabra de dormir Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar com a camolada Minha seta de paixão e fé com a camolada Minha seta de paixão e fé com a camolada Minha seta de paixão e fé com a camolada Minha seta de paixão e fé com a camolada Minha seta de paixão e fé com a camolada Minha seta de paixão e fé com a camolada Minha seta de paixão e fé com a camolada Aplausos Pode vir a chuva fina e ela esfriar Como só para ir embora, mas vem encontrar O problema é de uma mentira, de fácil solução Eu lhe ofereci ajuda em meu coração Pode vir a chuva fina e ela esfriar Como só para ir embora, mas vem encontrar O problema é de uma mentira, de fácil solução Eu lhe ofereci ajuda em meu coração Toda vez que chove, me deram no calor Faz o sol e me deu tanta emoção Vamos lá, eu sinto novamente o seu perfume Encontrei minha fé no meu coração Como é café e logo que a gente vi A semana inteira nele, muito eu pensei Foi amor, eu sei, não nego, eu não sou assim Fico só pensando nele, nem ligou a mim Toda vez que chove, me deram no calor Faz o sol e me deu tanta emoção Fico só pensando nele, muito eu não nego, 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 eu 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 Amém. Obrigado, gente. Olha só, agora eu vou apresentar essa banda, banda DC5, entendeu? Eu, na guitarra, me chamo Yuri Ferraz, entendeu? Papai... Papai tá aqui. Não, no voz, violão e flauta. Jade Blue. No teclado, o nosso Alexandre McCartney, o primo do Paul McCartney. No baixo, o nosso alemão, o maluco alemão. E na bateria, vocês vão ver o que ela faz aí, gente. E aí 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 Seu boto vai me ajudar Tô sofrendo, vai me curar Um garoto que me enfeitiçou, yeah Vai ir lá, não consigo me livrar Um garoto que me enfeitiçou, eu não 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 me enfe Se eu tô, tô, o que vou fazer? Tô com medo de enlouquecer Qual remédio pode me salvar? Então me dê uma caixa pra me doir Não me ferir, não me perseguir Yeah, ja, yeah Tá bom, não me ferir, não me ferir It's so long that's what I love It's so long that's what's Girlie, yeah, yeah! Oh I don't know what's going on! I know what's going on although I'm pretty sorry It's fucking the other thing! WSF! Seu doutor vim me confessar Seu remédio foi te amargar Aquele invasco eu já resolvi, yeah Mas o que agora eu tô vendo teu nome Seu doutor vim me confessar Seu remédio foi te amargar Aquele invasco eu já resolvi, eu já resolvi, eu já resolvi Eu já resolvi, eu já resolvi, eu já resolvi Eu já resolvi, eu já resolvi, eu já resolvi Seu doutor vim me confessar 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 Seu d Valeu gente, obrigado. Olha só, eu gostaria de agradecer à Escola Municipal Paraná e ao projeto Aldeia Infantil, tá? Obrigada aí ao colégio, a vocês. Obrigado também por terem vindo. E feliz dia das crianças. E feliz dia das crianças. Toma um banho de lua, fico branca com a neve. Se a lua é meu amigo, se a sura ninguém se acerve. É tomar saia contigo, ó, lua tá bom e tudo. Toma um banho de lua, numa noite de estendor. Sinta a força da magia, da magia do amor. E é tomar saia contigo, ó, lua tá bom e tudo. Tinha, 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 tinha. Tinha, 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 tinha. Tinha, tinha, tinha. Tinha, tinha, tinha. Se o ar é meu amigo Tensura ninguém está leve É tomar sanhão contigo Oh, a lua do bote Seu barulho de lua Numa noite de estandor Seu da força da magia Da magia do amor É tomar sanhão contigo Oh, a lua do bote Tinho, tinho, tinho Raios de lua Tinho, tinho, tinho Ai, choro bem, oh Oh, lua Oh, gante da lua Vem Toma um banho de lua Eu fico branco com a neve Se o ar é meu amigo Seu surar e se se treme Eu tomo sanhão contigo Uba, 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 chu Tô, uba, chu Tinho, 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 night une Every day Tinho, 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 tick' Tinho, tinho, tinho uba, das temen hora Tchim, 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 bairro de lua Tchim, 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 bairro de chão do bem Ó lua, ó grande da lua Toma um banho de lua Tudo branco como a neve Silvão é meu amigo Seu sural e que se atreve É tão mansanhar contigo Ó lua tão grande É tão mansanhar contigo Ó lua tão grande É tão bom sonhar contigo Ó lua tão grande É tão bom sonhar contigo Ó lua tão grande É tão mansanhar contigo Ó lua tão grande 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 Ó lua tuned Música O que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latido 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 E o que me resta é só um gimento E a vontade das patas nos caras nos tortos É sempre latino A vontade das patas nos caras nos tortos Combrida da cruz para ir os seus Dorei a dançava sem espaço E o que me resta é só um gimento E o que me importa é gostar de ensinar E o que me importa é gostar de ensinar E o que me importa é gostar de ensinar E o que me importa é gostar de ensinar E o que me importa é gostar de ensinar Não tem mensagem no celular Fico sendo acordada Com a minha cabeça e o meu E você, nós dois, pedindo eu vou lhe ter É gostoso amar alguém E esse amor, você não dá E o coração para trás Quando enfim eu te convar Abre a janela, te procurar Eu sempre vindo pra me buscar Com o seu sorriso brilhante, seu olhar para mim E o acontecer, nós dois, pedindo eu vou lhe ter É gostoso amar alguém Seu sorriso com o seu sorriso brilhante, seu olhar para mim Isso é muito difícil, né? Ah, ah, ah Meu coração vai disparar Quando é que eu te encontrar Eu quero ver você chegar Tô esperando pra passear Com seu sorriso brilhante Seu olhar, money Você passou de novo E você, nós dois curtindo E você, nós dois curtindo Como poder tem Um, dois, três, quatro E você, nós dois curtindo Isso, it's left you've tried Me love your loyal At the darkest time My love can be with me Even my love can be with you O que é isso? 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 O que é isso?